Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um bolo de fubá cremoso Nós vamos precisar de 4 ovos Vamos precisar de 2 xícaras de açúcar Mas eu vou estar colocando só um pouquinho abaixo, só de 1 xícara, tá bom? Porque eu vou dar para os meus filhos pequenos e eu não quero que ele fique muito doce Vamos precisar de 2 xícaras de fubá Se você não tiver, você pode estar colocando também 2 latinhas daquela de milho, tá? Que fica muito mais gostoso, mas como eu não tenho, eu vou fazer com o próprio fubá Vamos precisar de 3 colheres de farinha de trigo Uma, duas, três Uma colher cheia de manteiga Dois dedinhos de óleo, coloquei aqui no mesmo copo do trigo, tá? Vou colocar também, gente Aqui eu já abri, mas aqui é 100 gramas Então no caso aqui tem umas 80 gramas de queijo, tá? Isso aqui é a gosto, porque é só para quem gosta Nossa, eu amo queijo E fica, deu uma delícia no golo Fica bem cremoso Vamos precisar de 1 xícara de leite, tá? Eu não enchi Se por acaso depois a massa pedir, a gente coloca mais Agora nós vamos bater tudo No liquidificador Como eu vi que ficou muito grosso, agora eu vou colocar mais uns 2 dedinhos de leite, tá? Agora por último, vou colocar aqui o fermento Uma colher, se for aquele porroial Aqui na Itália a gente usa isso daqui Aí eu vou bater rapidinho e já vou jogar na forma Que já tá untada, tá, gente? E o forno também já tá quente Pronto, agora eu vou colocar no forno Já aquecido Por 40 minutos, tá bom? Depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Meninas, o golo tá pronto, tá? Ele ficou bom em 30 minutos Eu já desliguei o fogo, tá? Eu gosto assim mais escurinho Mas se você quiser mais branquinho Você pode deixar até uns 2, 3 minutinhos mais antes, tá bom? Agora eu vou cortar pra vocês verem dentro Olha, gente, ele ficou muito fofinho Muito, muito fofo Vou tomar um café da tarde Com um cafezinho pra quem tomar café Eu não vou botar no salete Mas ficou muito, muito fofo Ai, não queria que ele quebrasse Olha, ficou bem fofinho Ficou um pouquinho molhado também Por causa do queijo ralado, gente Olha que delícia que ficou Maravilhoso E olha Muito fofinho e gostoso, gente Não ficou aquele secão, sabe? Eu não gosto Eu gosto assim, mas tipo molhadinho Olha que delícia que ele ficou Hum? Hum Amém.